E aí pessoal, WordAppZero na área, beleza galera? Seguinte, mano, chegou a hora da verdade aí, saber se seu dispositivo vai rodar, sim ou não, o Modern Combat Versus. O Twitter do Modern Combat Versus, e vale ressaltar que esse Twitter não é o Twitter oficial, entretanto deixarei na descrição. Esse Twitter é composto por gringos que vivem o dia inteiro lá em fóruns, então, mano, a maioria das informações lá é verdadeira, tá ligado? E é o que eu uso como base, porque os caras estão bem mais antenados, bem mais dedicados, e a gente vai lá e apenas dissemina essa informação. Eles liberaram no Twitter os requisitos mínimos para rodar Modern Combat Versus, mano. Então vamos lá, sem mais delongas. Primeiro, você vai precisar de um Android no mínimo 5.0, tá galera? E 2 GB de RAM, caramba! Então, não é todo mundo que vai poder rodar o MC Versus, tá? É, espaço em disco, o jogo vai ocupar 2,5 GB, mano. Então quem tem celular de 8 GB, ou você tira tudo, mano, ou, tá ligado? Ou você faz o upgrade aí já. E lembrando que o processador vai precisar ser 64 bits, mas acredito que hoje, bastante processadores já são 64 bits, tá? Aí você vai falar, caramba, mas que requisito é esse? Que loucura é essa? É, na minha opinião, eu vou dar minha visão sobre isso. A Gaming Loft não quis dar o braço a torcer e falar, ah, vamos liberar aí uns requisitos mínimos baixos para rodar em vários dispositivos. Aí você vai pegar e vai querer colocar no celular intermediário e o negócio vai travar e você vai querer culpar a desenvolvedora. Então, na minha opinião, eles quiseram falar, meu, vamos colocar um requisito mínimo top aí e só vai ter acesso quem tem celular top. Pelo menos o risco de travar, de dar lag, de uma reclamação vindo do jogo é baixo, entendeu? Acredito que seja isso, tá, galera? E essas especificações, claro, são de Androids. iPhone, claro, não entra nesse mérito porque é uma outra arquitetura computacional e não deve levar em conta. Mas quem tem Android, esses são os requisitos mínimos. Demorou? Então, comenta aí embaixo se você vai poder ou não jogar MC Versus. Se você pretende ou não fazer um upgrade de celular para jogar MC Versus. Se você curtiu essa notícia, deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal para mais informações. Mas é isso, tamo junto, eu fui! Tchau, tchau!